Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 369 do nosso podcast a sua resenha semanal sobre o MMA. Renato Revelo como sempre abrindo alas e essa semana vamos fazer a prévia vamos tratar do UFC 286 é isso que vai rolar na Inglaterra no próximo sábado mais um pay-per-view segundo pay-per-view do mês de março né mês de março está recheado em que Leon Edwards lutará em casa e tentará defender o cinturão contra Kamaru Usman. Será que o pesadelo nigeriano retoma? Tem também uma luta da década né Justin Gates Rafael Fizeve entre outros contornos e para isso temos o time caseiro completo aqui começando por ele Lucas Carrano o nosso shake do Bahrein neném do shake que está no bico do corvo né Carrano está mal quase pereceu nas últimas horas o que está acontecendo? Ainda te envenenaram no Bahrein Carrano? Pô fala Renato em sexto round cara pois é estou aqui para a base de Levanix que é o famoso Levofloxacina de 500mg. Se tiver algum médico aí ouvindo o podcast por favor comente aí se o doutor aqui me receitou um remédio legal porque eu estava com a garganta inflamada esses últimos dias e porra me... O doutor machucou sua garganta Carrano? Não não o doutor passou nem perto da minha garganta o negócio estava tão feio que eu cheguei para a consulta médica sentei lá aí ele me perguntou o que estava acontecendo eu contei para ele mais ou menos porque eu tinha recuperado a voz porque eu acordei com a garganta inflamada não estava conseguindo falar o que para mim eu falo pouco né uma tragédia sem precedência. E aí ele perguntou cara eu abri a boca um pouquinho assim o maluco bateu a lanterna do outro lado da mesa ele falou é está bem ruim mesmo viu daqui eu estou vendo e ele me receitou lá um antibiótico uma porrada de coisa estou aqui medicado mas enfim se eu falar alguma bobagem aí se eu errar minha previsão é bom pelo menos que eu tenho a desculpa posso falar que eu fui drogado contra a minha vontade e que por isso estou falando em sanidades. Carrano alguma opinião sobre o homem que preencheu o seu buraco o Leandro que já foi pessimamente apelidado esses membros que vocês chamam são um bando de animais né já apelidaram o rapaz de editor calvo você tem alguma opinião sobre o Leandro ainda? Eu tenho não pô o Leandro o Leandro que eu chamo de Gustavo né Gustavo não de que eu estava chamando ele? Tiago 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 eu chamei ele de Tiago ele vai editar esse podcast ele vai pô vai me me arrebentar todo no podcast fazer eu falar coisas horríveis que eu eu chamei ele de Tiago várias vezes. Você também pô pela modidão não posso falar nada respeito o enfermo pô. Bom segue e temos ele aqui também o galã de Niterói o nosso querido 0-1 da MMA que nos encontramos na última sexta-feira no LFA em Cajamar André Azevedo que também está no bico do corvo né outro que vai não tem expectativa de vida nessa rotina dele acho que mais uns 5 aninhos já bate as botas né André como vai? Pô se não bater as botas eu vou vou estar aparentando aí uns 80 anos de idade né pegada forte mas estamos aí pra isso né cara estamos aí pra isso e daqui a pouquinho os filhos vão crescendo também a situação a calma né cara as noites sem dormir são bravas né com duas crianças né fácil trabalhando pra caramba abraço aí pra todo mundo melhoras pô o carlinho tá ruim aí tá com a garganta ruim né cara brabo. Tô no Rio né é pois é pois é eu tô no Rio aqui vim a gente veio comemorar o aniversário do Léo aqui com os amiguinhos da antiga escola dele com a família que ficou aqui no Rio e aí agora tô o áudio não tá lá essas coisas né que eu tô sem meu microfone profissional aqui tô falando do telefone direto mas vai dar pra gente ir. Casa da sogra né André? Casa da sogra exatamente. Renato vou comprar um microfone aí pra deixar na casa da sogra do André dá condição de trabalho pro trabalhador pô tem que deixar qualquer um dos 18 endereços registrados do André tem que ter um microfone profissional um profissional desse calibre não pode trabalhar com equipamento improvisado não? Não é? Eu já tô reclamando que a internet dela de vez em quando falha aqui o wi-fi meio vagabundo aqui já reclamei né após fazer minhas necessidades da manhã aqui de porta aberta porque casa da sogra é assim né cara a gente não respeita né faz cocô de porta aberta pega o papel. Essa senhora deve gostar muito do André cara olha que mala hein como um filho como um filho pois é e não se conta foi rápido né cara o evento do LFA bom pra caramba porrada com o meu 154 em Cajamar a gente conversou rapidinho que eu já tava metendo o pé que no dia seguinte tinha um UFC pra botar no ar cedo né Renato? É verdade coitado fiquei até com pena do André cara o cara tá na transmissão o cara tava em transmissão desde uma hora da tarde terminou o evento ainda você e o Caio Borralho ainda fizeram quase uma hora de pós-evento falei meu Deus o que que tem pra falar mais? E aí saiu ainda tinha que bater papo então André coitado tá 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 no osso mas vamos cair dentro aqui do UFC 286. André começar contigo porque é uma cria do LFA né o Gabriel Santos Mosquitinho 26 anos 10-0 nocauteu as duas últimas lutas no LFA a última em 28 de janeiro você já estava transmitindo o evento. Agora campeão peso pena super promessa ele é né jovem ainda cearense só que vai pegar um rabo de foguete tremendo né aceitou essa luta semana passada até pra entrar no UFC contra o Lerome Murphy o milagre inglês luta em casa 11-0 com 7 nocautes e aí André? É no card principal né cara o moleque vai estrear no card principal Bruno é eu tenho quase certeza que acho que é a sexta luta de cima pra baixo rebaixaram a luta rebaixaram a luta pro preliminar é o preliminar acho que o Lerome Murphy ia lutar no principal e aí eles meio que meio que trocaram aqui a ordem acho que se eu não me engano vai ser a última luta da primeira parte da televisão. A luta principal do card preliminar né então o que acontece cara conheço o Gabriel narrei a luta dele de cinturão do LFA contra o Zé Delano que é um lutador bom lutador Zé Delano experiente cara esse moleque é completo e o que me chama atenção ele é cearense mas hoje ele treinou lá na evolução Thai no Sul Curitiba hoje ele tá treinando na Atos com o Davi Ramos o Toquinho com a galera aqui no Rio de Janeiro né é me chamou atenção desse rapaz além das habilidades técnicas né que ele é muito completo ele é um peso pena grande ele é alto e não é muito alto mas é um peso pena alto não eu vi que ele tem André peraí desculpa eu vi que ele tem um metro setenta e cinco então quando tiver um metro setenta e cinco se refira a altura ideal do homem alfa bom boa altura do homem alfa moderno é eu não falo alto porque o Zabit tinha um e oito cinco né mas um sete cinco é alto pra sessenta e seis quilos né então ele a cabeça dele cara o moleque é muito focado e tem a cabeça diferente assim só um caso rapidamente pra ilustrar isso eu tava no café da manhã do LFA no sábado né aliás na sexta-feira no dia da luta ele ia pegar o Delano sentei na mesa por acaso na mesma mesa do Delano fiquei batendo papo com o Zé e aí Zé eu fiz a pergunta assim e aí Zé como é que foi a noite ele é foi boa tô bem comi bem aí quando eu tava saindo do café o mosquitinho tava chegando no buffet pra fazer o prato dele né e eu fiz a mesma pergunta pro Gabriel falei assim Gabriel e aí como é que foi a noite ele falou assim boa o suficiente pra ser campeão hoje sacou moleque sagaz assim esperto e você vê que é um cara uma energia assim pra frente sabe então eu tô tô na expectativa e tomara que ele faça uma boa luta contra o Lerone falando em brasileiro pegando o rabo de foguete ô Carrano a gente tem o o Jafel Cavalcante filho é de Juazeiro na Bahia o apelido é Pastor 29 anos da Nova União 14 e 2 na MMA entrou pelo Dana White Contender Series é produto do Chotô né evento do Dede Pedernil e vai pegar na estreia dele no UFC Mohamed Mokaev né o Carrano 9-0 e aí os brasileiros estão estão em com abacaxis no colo rabo de foguete né o Jafel vai pegar possivelmente uma das grandes promessas aí que surgiram recentemente nas categorias mais leves certamente uma das principais promessas né bicampeão amador mundial amador invicto no MMA amador invicto no profissional Mohamed Mokaev um estilo que lembra muito o o Rabib no Magomedov né até pela pela forma como amassa os adversários e tal ele obviamente tem passado mais dificuldade à medida que os desafios foram se intensificando mas é é o lado A dessa luta até a luta em casa o brasileiro inclusive os brasileiros parece que estão sendo é é o outro lado da moeda né o que o brasileiro passa aqui no gringo passa no Brasil de vir aqui e ter que é ser casado contra um um brasileiro que às vezes perigosíssimo é o que tá acontecendo com ele se vencer porra não vou nem dizer né não é a melhor estreia possível assim de longe seria a melhor estreia possível pra ele bater um cara que tá sendo cotado aí pra por muita gente como futuro campeão talvez até já aí no próximo ano talvez no máximo daqui a dois anos com possibilidade inclusive de ser um dos mais jovens da história né ele é um cara muito novo ainda tem um longo caminho pela frente o Mohamed e vai aparecer como favorito certamente a outra luta também fiquei de olho nesse Sam Patterson viu esse moleque também já vi ele lutar algumas vezes lutou aqui no Brave lutava lá na Inglaterra é bom lutador também vai enfrentar o Yanal Asmos na luta seguinte essa do Mohamed só pra não deixar de risco não curte o Yanal Carrano não nem nem Yanal nem a vaginal nada deixa eu falar que isso Carrano tô falando do nome do cara que baixaria vai ter que cortar vai ter que cortar essa parte que baixaria é outro vai que eu tô fazendo aqui a musiquinha o BG o é o futuro é o milagre esses apelidos ingleses são são bem batidos né mas o André temos Marvin Marvin Vettori retornando né o Marvin Vettori que até agora só perdeu pro Adesanya e pro Robert Wittaker nos últimos quase sete anos ou seja é aquele cara né barra todo mundo mas não consegue passar desses dois também ninguém consegue só que agora ele vai no alto risco baixa recompensa pegar o Georgiano Romain Dolizzi e a Georgia tá em alta né o Merado Valisville fez o que fez com o Pioterian o Dolizzi é o nono do ranking vem de quatro vitórias consecutivas nocauteou o Jack Hermanson nocauteou o Phil House nocauteou o Carl Dacalos mas é um grande salto em termos de competição você acha que o Dolizzi é tudo isso ou o Vettori é favoritíssimo? Cara não acho que o Dolizzi é tudo isso mas também não acho que o Vettori seja favoritíssimo porque também não acho que é tudo isso eu acho que são dois lutadores medianos dois lutadores que não lutam bonito e eu vejo essa luta posso errar assim feio mas eu vejo essa luta sendo aquela luta de três rounds de grade luta amarrada sabe ninguém querendo se expor muito eu acho que são dois caras que fazem muita força e eu acho que vai ser mais ou menos por aí dois pesos médios grandes fortes e fazendo essa essa luta de grade essa luta encardida ninguém querendo errar e eu acho que vai ser mais ou menos por aí mas cara não arriscaria botar esse favoritismo todo no Vettori não cara não arriscaria não acho que isso equivale Carrano alguma coisa a comentar do retorno de Gunnar Nelson que não luta quer dizer ele lutou em 2022 né mas de 19 até agora ou seja nos últimos quatro anos ele fez só uma luta com o Takashi Sato o que que perdeu perdeu o tesão Gunnar Nelson o que que acontece e o que que você acha desse casamento com o Brian Barberena que é um é um é um verdadeiro funcionário né do MMA né luta cinco vezes por ano e vem de derrota pro Rafael dos Anjos em dezembro é o casamento de opostos né o Brian Barberena que se pudesse ele luta com três vezes na mesma noite né luta com o colega lá no enquanto não tá aquecendo com o segurança tão levando ele pro autógrafo e com o adversário lá dentro se bobear ainda tem ainda luta com alguém na saída no estacionamento e o Gunnar Nelson que parece ser né aquela ele ele parece que representa muito bem aquele estereótipo do que já foi bastante pra quem curte Fórmula 1 e tal já foi muito repassado aí por Kimi Raikkonen Mika Hacker o pessoal ali da Finlândia ele é islandês né não é da Finlândia mas os nórdicos ali que tem aquela coisa meio blazer o Gunnar Nelson não é o cara mais de sangue quente que a gente conhece isso acho que fica meio representado pela forma como ele parece que tá meio se lutar bom se não lutar também não tá bom é aparentemente o fio da meada aí né o trem da história passou no que disse cara que o André tá na casa da sogra ele quer fazer um comentário só que a internet não ajuda vai André não é falar que o cara tem o carisma de uma porta giratória do Banco do Brasil pô resumindo né o cara não sabe qual é a minha impressão a minha impressão é que ele perdeu pro Leon Edwards perdeu pro Durinho e desanimou falou assim ah pô se eu não tô aqui pra ser melhor vou ficar cumprindo tabela aí o cara entrou numa o trem da história passou cara assim não dá pra imaginar muita gente até pensava que ele poderia ser um cara que ia chegar ser campeão difícil né bastante unilateral mas talvez até quem sabe fazer um time eliminate uma luta um pouco mais acima ali pelo visto nem isso vai acabar rolando me parece que agora tá ali lutando quando se diverte obviamente lutando né curte então quando dá aparece uma oportunidade legal principalmente nesses eventos que são ou na Irlanda ou no Reino Unido que é mais perto de casa né ele mora e treina na SPD Island parece ser um que mais interessa o Gunnar Nelson mas é virou esse tipo de lutador que tem que tem horário e local pra lutar bem claramente né não aparece em qualquer caso não é um funcionário do UFC é um funcionário do UFC quando diz respeito ao mercado europeu ali mais pra essa região das ilhas ali da Grã-Bretanha. E aí na sequência a gente tem uma luta que não tem como ser ruim né já é candidato à luta do evento luta do ano eu ficaria chocado se não fosse a luta do evento tem que acontecer alguma coisa muito espetacular mas Rafael Fizeve e Justin Gates não tem estratégia não tem plano B é basicamente uma colisão de carros né o Justin Gates é um wrestler All-American que deixa o wrestling em casa se recusa a fazer wrestling no MMA se eu não me engano desde a quarta quinta luta profissional ele não ele basicamente não tenta a queda a não ser quando ele tá muito enrolado sendo nocauteado né e o Rafael Fizeve é um campeão de Muay Thai tem uma defesa de queda excelente se precisar a gente viu contra o Rafael dos Anjos mas que vai ser né os dois só marcham pra frente nenhum contra a golpeia muito bem primeiro é difícil essa luta ter qualquer variável que não seja porrada franca e número dois é difícil essa luta chegar até o fim né o pessoal reclamando ah mas pô tinha que ser cinco rounds isso não vai durar cinco rounds né eles foram trocar porrada franca o Fizeve e o Gates alguém vai cair o Fizeve é favorito porque né tem todo um background no strike tem dezenas de lutas de Muay Thai na carreira e o Gates assim também no box dele é bom luva de quatro onças se pegar derruba e aí André você acha que o favoritismo na teoria do striker mais refinado que é o Fizeve ou a que é briga de foice no escuro não eu acho que o favoritismo é do Fizeve tá por conta do jogo que o Gates gosta de fazer prefere fazer que é trocar e aí nessa briga de foice aí nessa troca o Fizeve tem mais armas é mais habilidoso e tem poder de nocaute também né se o Gates fosse um cara que investisse um pouco mais nas entradas de queda ele tem um excelente wrestling mas como você mesmo disse a gente já viu várias vezes ele simplesmente não usa porque tem medo de cansar né ele mesmo disse que se cansa muito com isso mas acho que ele perde uma grande oportunidade de botar o wrestling pra jogo e vencer as lutas então acho que muitas lutas que ele acaba perdendo é porque ele não faz o jogo que ele deveria fazer se ele resolver fazer mais uma vez isso e mostrar o seu QI de luta reduzido ele tem grande chance de ser nocauteado mas também não duvidaria que ele fosse uma luta extremamente violenta de três rounds tá porque são dois caras que aguentam porrada também só que nessa troca você tem um Gates que bate muito pesado mas você tem o Gates que tem um queixo já combalido então nessa eu acho mais fácil o Gates não encontrar o Fizeve o Fizeve se movimenta muito rápido e o Fizeve botar o jogo dele em prática e acabar nocauteando o Gates então eu vejo favoritismo uma vitória por nocaute do Fizeve ou uma vitória por pontos do Fizeve nesse caso eu não consigo enxergar a forma do Gates ganhar a não ser que ele venha com uma estratégia completamente diferente que o Fizeve não espera que é usar o wrestling e aí se ele consegue derrubar no primeiro round e botar a mão dele dura do jeito que é pesadíssimo por cima de um round and pound aí ele tem chance de vencer porque uma coisa é assim ah o Fizeve tem boa defesa de quedas beleza vai lutar com o Rafael dos Anjos porque ele vai pensar pô claro que o Rafael vai querer me derrubar e aí você vai com a defesa de quedas se preocupando com aquele fundamento agora contra um Gates ele já vai assim ah cara o cara não derruba ninguém ele vai vir pra trocar comigo e aí você tá você pega o desprevenido então se eu fosse treinador do Gates coisa que não sou e tô longe de ser eu iria com a estratégia de derrubar dessa vez não é só trocar né não vai o treinador dele é de boxe é o Trevor Wittman ele não gosta sei lá o Gates é estranho esse moleque é um desperdício cara é um desperdício esse moleque podia estar muito mais longe podia tomar muito menos porrada do que ele toma se ele usasse o wrestling cara eu acho maior viagem cara acho maior viagem e o Gates vem fazendo a dança da galinha constantemente né foi no calteado pelo Charger levou o knockdown do Chandler levou o knockdown do Ferguson foi finalizado pelo Habib então né não é também 34 anos né o André falou sobre entrar pra trocar e eu acho até generosidade porque na maioria das vezes a estratégia do do Gates não inclui não necessariamente trocar né ele pega muito do playbook do Homer naquele episódio do Simpsons que ele luta contra o Dredrick Tatum né que é o Mike Tyson que ele não podia falar o nome dele que o Homer chega lá e fica parado e a estratégia dele é ficar tomando soco até o cara cansar e depois ele vai só e empurra o adversário só que contra o Tatum que é um lutador de ótimo não funciona e parece que a estratégia do Gates muitas vezes é isso ele entra com o exposto cabeça aberta contra um cara do nível do Fizzer e já ficou claro nas últimas rodadas também dano acumulado um nível de competição mais alto esse volume de exposição dele é muito grande não é só vou entrar pra trocar e vou batissar não é cara é entrar e plantar o pé no chão e rodar o braço não é necessariamente também uma trocação muito técnica é abaixar o queixo e levantar a mão você já viram como é que ele tá como é que ele tá ele falando eu acho que ele já tá conversando com ela já de tanta concussão fala meio babando meio a língua maior do que a boca é bom é o punch drunk né o bêbado de socos como dizem os americanos é mas cara sei lá bom vamos ver né vai ser divertido a luta vai ser né isso aí se essa luta for ruim aí é que nem pô Chandler é papo de parar mesmo não casar mais estilos de luta porque essa aí é daquelas que desde quando anunciou já se sabe que vai ser um lutão é e o Gate é o terceiro do ranking o Fizev é o sexto se o Fizev passa fica ali muito próximo do Tyroshot talvez só faltaria uma luta com o Puri alguma coisa do tipo né vamos ver vamos ver a luta mais importante da carreira dele e não é impossível também o Gate nocautear o Fizev já foi nocauteado pelo Magomed Mustafaev que não é campeão mundial de Muay Thai mas acertou o golpe certo na hora certa e derruba né lua de quatro onças é um terror mas na luta principal gente a gente tem o terceiro encontro de Leon Edwards e Kamaru Usman como é que foi o primeiro Usman Ressler botou pra baixo três rounds pontuou bonitinho ganhou como é que foi o segundo Usman não se deu bem no Ressler no primeiro round o Leon Edwards venceu né conseguiu até ir bem no chão só que aí água mole em pedra dura o Usman insistiu levou o segundo levou o terceiro levou o quarto round tava levando o quinto matou o jogo do Leon Edwards com queda com grade com aquela imposição física do grappler superior o Leon Edwards não conseguiu continuar defendendo a luta parecia absolutamente dominada até que aquele chute alto espírita nocauteou o Kamaru Usman então agora temos duas vertentes de pensamento aqui a primeira vertente é pô o Usman dominou ele na primeira luta é só fazer mais do mesmo repete aquela estratégia e mão alta mantém a distância correta e agora já tá vacinado não vai tomar outro chute daquele não cai no golpe singular mais forte do Leon Edwards essa é a primeira vertente Usman favorito a segunda vertente é a seguinte o Usman já é um rapaz que vai completar agora 36 anos nenhum lutador volta 100% igual de um nocaute brutal com chute na cabeça como aqueles pode ser que passou o auge do Kamaru Usman pode ser que ele já venha uns 5% mais defasado e que dessa luta ele não consiga implementar aquilo Leon Edwards é campeão cheio de motivação cheio de autoestima lutando em casa pode fazer algo diferente e o Edwards está numa forma física espetacular a gente vem vendo ele treinando qual dessas duas dessas duas teses vocês gostam mais? cara eu fico mais um pouco do lado de que o nocaute pode ter sido forte demais para a confiança do Kamaru Usman sabe antes da primeira luta eu já estava eu fui uma das pessoas que disse aqui que estava com a pulga atrás da orelha que achava que o Leon Edwards ia vencer obviamente é uma cagada onérica não tem nada de poder mediúnico nem mesmo era só uma impressão que estava e nesse mesmo campo das impressões me parece talvez seja difícil se recuperar principalmente tão rápido eu não duvido que o Kamaru Usman seja capaz eu não vou ficar surpreso segunda-feira que vem chegar aqui e falar nossa mas como é que o Kamaru Usman conseguiu vencer o Leon Edwards de forma alguma mas a minha impressão o meu feeling e tudo que eu me levo a crer que por mais que ele vai ficar esperto com aquele chute alto podem haver outras coisas que podem acabar pegando ele surpresa ele estava realmente fazendo uma luta muito boa precisa fazer poucos ajustes para poder vencer mas a barreira principalmente psicológica de uma derrota pode ter certeza que da mesma forma que não vai ser o mesmo Leon Edwards que vai entrar lá não vai ser o mesmo o Kamaru Usman ele pode até se descobrir e me surpreender surpreender a todo mundo e aparecer um lutador melhor mas vai ser diferente não vai ser aquela caminhada ali do vestiário até o octógrafo não vai ser igual ele vai estar em um ambiente extremamente hostil a torcida inglesa é famosa também para fazer muita pressão principalmente quando é um atleta da casa lembrem-se também que o Leon Edwards é de Birmingham deve muita gente de Birmingham para Londres o pessoal os brooms são bem diferentes do pessoal de Londres eles tem uma cultura esportiva muito maior então esperem eu acredito uma atmosfera bem pesada e claro não vai ser novidade nada disso mas eu acredito que isso pode acabar fazendo uma diferença eu ainda acho que vamos ver uma leve vantagem para o Leon Edwards e espero posso estar redondamente enganado inclusive eu falo essas coisas é para vocês me zoarem mesmo quando acontecer o contrário mas espero que na segunda-feira que vem a gente vai estar falando aqui da primeira defesa de cinturão do Leon Edwards rapaz vou falar para vocês que essa para mim é uma luta muito, muito equilibrada muito equilibrada por conta desses fatores que o Carlos citou acho que na bola ali na porrada o Camaro tem o jogo mais impositivo mostrou isso por sei lá cinco nove rounds e meio não me lembro se a primeira luta deles foi de cinco rounds ou foi de três mas foi de três então mostrou isso por sete rounds e meio aquele chute derradeiro jornalista fazendo conta ao vivo é um problema Carrano sempre chama é o trauma de qualquer jornalista é ter que fazer conta ao vivo até um mais um ao vivo o negócio já começa a embananar não tem jeito e olha que eu fiz faculdade de ciências contábeis mas foi há tanto tempo que eu já nem lembro mais faz meu imposto de renda aí para mim então já que você não está fazendo nada eu nunca fechei nenhum balanço na minha vida rapaz não sabia nem fazer o razonete em ter quem dirá imposto de renda aqui não mas vamos lá assim na bola eu acho que o jogo do Camaro tem mais armas para vender e mostrou isso aquela imposição física ali que você falou mas tem a questão psicológica de ter perdido para o Edwards tem a questão psicológica de lutar na casa do adversário e tem muito disso que o Carrano falou da recuperação do combate e não é recuperação só psicológica recuperação física mesmo do dano que você sofreu daquela porrada do tempo curto então eu acho que por isso e claro isso aí já faria com que as coisas se equilibrassem na minha visão mas aí você tem o Leon Edwards que vem numa fase muito boa mental e física mental porque vem confiante que ganhou o cinturão e física porque cara ele está numa crescente física enquanto o Camaro já vem numa descendente já está um pouco mais velho sabe então eu acho que por isso o Edwards leva um pouco de vantagem mas assim 2% a mais entendeu daria 52,48 para o Edwards só por conta dessas coisas que a gente não pode tocar sabe essas coisas que a gente que ficam meio que subjetivos olha é a luta que eu estou assim ainda me surpreende se o Edwards chegar e meter aquele chute derradeiro que ele mandou lá de cara logo entendeu e não me espantaria se o Camaro fosse na bolinha do tornozelo dele no primeiro lance cara a gente vai ter que assistir ao vivo no sábado porque vai ser um jogo de chadrez cara onde vai passar essa luta André na Band ou no Record onde é que é que passa UFC Fight Pass semana de luta nosso aplicativo e a semana inclusive a gente vai ter coletiva de imprensa na quinta de tarde duas da tarde vai ter o resenha especial uma da tarde pesagem às três e aí no dia seguinte o evento começa às duas horas da tarde com o pré-show uma e meia da tarde então um horário alternativo para a galera poder curtir ali pela hora do almoço no nosso aplicativo UFC Fight Pass olha só e olha aqui o Carrano e o André basicamente concordaram eles acham que o Leon Edwards tem alguma vantagem pela parte fisiológica tem a idade a confiança lutar em casa soma isso tudo numa luta desse nível faz sentido agora eu acabei de entrar naquela casa de apostas azul de letras brancas que também patrocina o UFC e começa com S depois tem um T e o portão do esporte radical é parecido parecido com o skate eu acabei de entrar lá e olha só para surpresa vocês estão achando que o Leon Edwards é um pouquinho favorito as odds são as seguintes Leon Edwards zebra na proporção de 3 para 1 que isso pai Camaro o Usman pagando 1.42 Leon Edwards pagando 3.05 o pessoal está contando que o Usman vai repetir é aquele negócio o Usman precisa ter 25 minutos perfeitos para vencer e o Edwards precisa de uma conexão mas o pessoal está indo de Usman aqui e o Fizev Gates só para complementar aqui rapaz fiquei surpreso Fizev pagando 1.44 o Gate 3 Gate zebra na proporção de 3 para 1 eu entendo mais essa para ser sincero essa até me parece eu também acho que pode estar um pouco exagerado o volume mas se você falasse comigo 3 para 1 você curte um volume exagerado Carrano? não pode nem exagerado nem normal nem exagerado o negócio aqui o volume é tudo no mudo a televisão aqui é só no mudo tem porra nenhuma mas eu vou te ser sincero cara se você falasse comigo favorito aí 1.5 para 1 2 para 1 3 para 1 é muito favorito eu achei surpreendente eu fiquei meio chocado com essa informação e vou te dizer mas eu sempre gosto de falar isso também e se der segunda-feira que vem o Camaro Usman tivesse vencido você chegar e falar pô mas venceu mas a precificação antes é a percepção não me parece que é uma luta que a percepção vai ser tão desequilibrada em favor do Camaro Usman não achei curioso esse número aí me pegou definido isso deixa claro que a galera está apostando no pragmatismo do nigeriano chegar a botar para baixo e fazer aquele fortaleza mental isso aí impor aquele jogo o que também não duvido de nada disso acontecer não não duvido mesmo o cara dar a volta por cima e voltar com o jogo dele afiadíssimo o problema é que nesse bolo todo também o Camaro vende algumas lesões sérias na mão ele é todo o Durinho fala isso ele é todo talhado joelho ferrado não ferrado quadril ele é todo zoado o Camaro Usman o Camaro Usman ele não vai ser um lutador que vai chegar 40 anos lutando não é mais aí um dois aninhos e olha lá a medicina está evoluindo muito não Renato inteligência artificial micro coisa daqui a pouco ele vira um homem bicentenário o Chet Chet de de PT não faz quadril novo ainda não foi o céu impressora 3D o Chet tem primo quadril 3D pra mim por favor pro Camaro Usman é cara eu acho que o Camaro tem uma aura de invencível assim de super campeão de invencível tão grande cara e por conta da idade das lesões eu não duvidaria do cara meter essa luta contra o Edwards caso nocauteado de forma brutal ali pendurar as luvas tirar a luva no octógono e falar pra mim não dá mais não duvido agora se for o contrário né André se o Usman bater o Edwards vai embolar esse ranking peso por peso de uma forma né porque ele passa o Volcanovic o John Jones ele não vai passar mas ele passa o Volcanovic o Mahashev vai sentar e chupar o dedão de novo o sonho dele era ser o número 1 vai cair pra quinto pois é vai comer uma peça de picanha no ramadã de tanta raiva vai quebrar o jejum de raiva pois é exatamente pois é vamos ver o que vai rolar mais uma luta desse card que a gente vai pra pegar pipoca olhos vidrados ali pra ver o que vai sair de cachorro desse mato né cara agora o Renato você viu nas odds aí como é que vai como é que tá Joanne Wood contra a Luana Dredd a brasileira que tá numa posição boa no card né é a terceira importância da noite aí em Londres olha entrando aqui de novo na casa do S a Jojo Calderwood paga 1,60 e a Luana Carolina paga 2,48 então a brasileira é zebra na proporção de 2,5 pra 1 você acha justo André? faz assim a Joanne Wood aí na na lá em Londres ela é escocesa mas é da Lígia treina em Londres e tudo há um tempo ela é como se fosse a Crisborg lá vai ser ovacionada na hora de entrar tá nessa posição do card não é ator porra André deixa desculpa mas essa comparação da Jojo Calderwood com a Crisborg doeu aqui no meu no meu apêndice não se as duas colocar essas duas na mesma frase se não for assim Crisborg luta e Jojo Calderwood faz algo que também é conhecido como análogo a MMA eu digo por conta do do fanfollow eu entendi é é isso aí do fanfollow é isso aí é follow ou following não sei following 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 é por causa disso de favorita dos fãs não estou comparando de jeito nenhum habilidade técnica eu acho que em pé pode complicar acho que o caminho mais fácil para a brasileira seria botar para baixo e tentar jogar com a Calderwood de costas no chão que é pior para ela entendeu mas entendo o favoritismo da Wood bom antes da gente terminar deixa eu ler aqui a opinião de alguns membros do canal do sexto round Daniel Mazadomedov estou com o pressentimento de que vai ser o evento da Zebra Edwards e Fizeve não sei se é Zebra tendo suas mãos levantadas não são não o Edwards é Zebra o Fizeve é favorito vou apostar 1% do novo salário do Carrano nesses caras já dá para comprar um carro novo está ganhando tanto assim Carrano que isso cara está doido nem um pouco inclusive o Iago Gomes é o contrarian deve acontecer a mesma coisa que na primeira luta não vejo o Usman passando muito trabalho não e deve dar Gate apesar da minha desconfiança no queixo dele então ele vai de Usman e Gate que são companheiros de treino estão treinando juntos para esse carro como é que ele chama mesmo? é o Iago Gomes Iago Gomes Wittman certamente então é um parente do Trevor Wittman o Eduardo Santiago está profetizando algo me diz que o Gate vai trazer o Wrestling All American para jogo difícil né será que teve um juízo nessa altura do campeonato? o problema é o seguinte porque se apostar que o cara vai criar juízo e tomar tenência depois de ficar apanhando consecutivamente na cara a tendência nesse esporte é o contrário né é o cara ir perdendo o juízo ao longo da carreira o Ricardo Xavier de Oliveira que é o Ricardo de Medellín né teve na live dos membros essa semana o Edwards vai ganhar e isso é bom para o UFC ele é o número certo para o Conor disputar o terceiro cinturão você acha que o Conor aceita o Leon Edwards ou o Carano? que isso cara tá louco imagina venderia para caramba né se fizesse Irlanda Inglaterra mas não vai nem a pau o Israel Lopes está dizendo que o Usman vai ser nocauteado no primeiro round o Justin Gates faz a dança da galinha mas vence no final do primeiro round com um lindo nocaute o Lucas Carvalho Justin Gates faz a dança da galinha na casa de aposta paga um centavo para cada um milhão apostado não é bem uma aposta ousada o Lucas Carvalho diz que o Usman vai debulhar o Edwards na grade com direito a open bar de pisão no pé aí vai ser chato né todo mundo aqui de Usman o Ali Abduhamid o Usman vai ligar o senso de urgência e vai amassar o Edwards aí a gente entende né porque o Edwards é zebra nas casas de aposta porque o grosso aqui do público tá todo mundo no Usman Jaburanga Usman amassa Edwards o Wesley está dizendo vencendo ou perdendo vai ser a última luta do Usman com 77 quilos vai subir de categoria pois é né cara se o aí tem o lance do Adesanya o Dana White falou isso né de como o Merab do Vasco de Ville tá no sal por causa de de não querer lutar com o Sterling né e o Adesanya também de repente travou os planos do Usman de subir pra 84 quilos ele inclusive foi campeão do Tuf com 84 quilos é pode ser que agora o Usman 84 quilos pois é pode ser que agora com o Poatan lá ele se anime né vamos ver é uma teoria interessante ó Wagner Trovo Wagner Silva Usman Usman o Wagner Silva tá dizendo que o Usman vai dominar o Alefe Ribeiro o Usman vai ser mais agressivo vai amassar o Usman vai retomar o cinturão Eduardo Moreira junto é quase unânime poucas só o Luciano Ferreira tá dizendo Usman Edwards vai ser no contest por dedada no olho do Usman aí é muito específico né o Edwards por mais uma dessa não tem condição na carreira dele não né pois é o Igor Spatio tá dizendo Edwards vence mais uma vez e o Fizei vai parecer fazer fácil vai parecer fácil o nocaute ó Nicolas Cartana não consigo entender essa desconfiança de todos no Usman ele vai dominar o Edwards Usman recupera a cinta segundo o Leonardo Santiago cara é eu não tava entendendo muito aquelas odds de 3 pra 1 do Edwards mas agora tá fazendo sentido né muita gente pra me zoar segunda-feira se eu tiver errado é o Gabriel Pitbull Oliveira tá falando o Usman vai voltar pragmático fazer 50 a 45 sem sem muita margem né bom não é impossível né vamos vamos ver o que acontece meu querido Carrano um grande abraço pra você melhoras aí da garganta que tá ferida que você retorna retome hoje meteu atestado né não trabalhou hoje achei que tá bravo trabalhei de casa pô é foda descansa carregando pedra pô é difícil eu também meti o atestado era reunião e-mailzinho na hora que eu falei que já tava conseguindo falar de novo me meteram numa chamada lá complicado ó Carrano um abraço pra você e quero saber se temos o abraço da cobrinha também Renato temos o abraço da cobrinha sim esse evento do final de semana inclusive poderia nos render alguns abraços da cobrinha mas eu vou deixar um específico aqui que eu acho que até a sua resenha inclusive pós-evento foi meio abraço eu podia dar um abraço da cobrinha por exemplo o Alexander Romanov que perdeu a luta pro Alexander Volkov que é famoso por ter gameplays brilhantes por exemplo seria um justíssimo na abraço da cobrinha foi nocauteado aí com dois minutos de luta mas eu vou dar uma abraço da cobrinha aqui que na verdade é meio que um puxão de orelha e um alerta pro nosso querido Pioterian e eu explico porquê nos últimos anos foi derrotado pelo Merab de Vachilivi ele fez aquele antijogo tradicional e característico dele muita gente falou ah talvez ali meio que chorar não sei o que mas é o seguinte nos últimos anos pelo que me parece pelo menos o Pioterian que é um cara que é muito bem quisto pelo público até porque luta realmente pra frente é sem sombra de dúvidas um dos caras mais talentosos da categoria me parece ter se acomodado bastante nessa posição de ser um cara que é notoriamente um dos melhores da categoria pra muita gente o melhor e tá fazendo pouco dentro do octógono pra poder justificar e a gente tá vendo as ações dele só caírem o Jamen Stanley vai só pegar o Patati Merab todo mundo vai passando vai passando e o cara vai ficando pra trás o cavalo selado não precisa passar várias vezes então fica o abraço da cobrinha pro Pioterian que parece que tá dando muito ouvidos essa história de que ah, perdi o roubado fiz isso e tá faltando um pouquinho mais de sangue no olho aí pra poder correr atrás e sair com os resultados não é possível que tenham rolado seis conspirações seguidas contra ele não é o caso então fica esse puxão de orelha barra braço da cobrinha pro Pioterian pra que ele não precise aparecer nesse quadro mais e sim a gente tá falando dele aqui como um futuro de segunda vez campeão alguma coisa do tipo meu querido André melhoras aí força nessa jornada a gente foi tentar marcar um almoço na próxima sexta-feira e a sua resposta é que sexta-feira você não almoça você vai almoçar quarta e domingo basicamente pela rotina mas muita força e quero saber se temos um abraço do Pachequinho pois é cara a rotina tá puxada realmente eu achei que o Carrano ia fazer uma piada que ter o Aljamão Sterling como campeão é ruim mas pior ter Ian achei que ele ia fazer essa tudo nossa que isso André sem brincadeira nenhuma é por isso que o seu salário é três vezes maior que o meu do Renato não tem a menor coisa cada centavo investido na vossa pessoa é justificado não que coisa maravilhosa que isso eu aprendo muito vou sair do estádio vou pagar ingresso de novo e vou voltar eu sei que essa hora nossa audiência nossos amigos aqui do sexto round foram ao delírio com essa piada maravilhosa só vai ter que pausar o podcast André pra poder ir e voltar porque senão não vai conseguir pois é bom vamos lá o abraço do Pachequinho dessa semana rapaz vai pro Bruno Bulldog Silva cara moleque ficou quase três anos parado voltou pegou o moleque Tyson Nan porra experiente Tyson Nan meteu-lhe uma bicuda no queixo deu um meme maravilhoso a cara do Tyson Nan ficou bizarra depois não satisfeito foi lá apertou o pescoço levou mais um bônus de performance terceiro bônus seguido do Bulldoguinho que é um cara pequeno pra categoria mas tem uma mão pesada no cauteia e agora finalizou faixa preta de jiu-jitsu então três lutas três bônus de performance depois de três anos parado ele voltou desse jeito então tá de parabéns poderia dar o prêmio também pra Ariane Lips que lutou bem pro Vitor Petrino que fez uma ótima estreia uma guerra contra o Anton Turcali já no card principal e levou o bônus também levaram o bônus de luta da noite mas eu vou eu vou deixar aqui pro Bruno Bulldogu pelo tempo parado pelo terceiro bônus seguido então vai pro Bruno Bulldoguinho que eu acho que já é é bi ou tricampeão aqui do abraço do Pachequinho cara me lembra que eu já dei o abraço pra ele algumas vezes foi você que fala pior ter o Ian e chamaria fala Ariane Lips que não fala Ariane Limpis que é brincadeira também né eu vou ter que revogar aí todos os elogios que eu acabei de fazer pra você já tem um membro aqui do podcast que é bi também mas embalando aqui essa semana que isso grande abraço a todos meus queridos lembrando vocês podem escutar no áudio sei lá no Google Podcast Apple Podcast no Spotify deixa por isso mesmo fica o mistério tchau tchau